Petrobras pega todo mundo de surpresa e anuncia aumento de 7,5% no preço da gasolina. Na Argentina, Lula fala em fortalecer relacionamento entre os países e pede desculpas por grosserias de Bolsonaro. Governo troca o número 2 do Gabinete de Segurança Institucional em meio às desconfianças pelo ataque de janeiro. São Paulo, 469 anos. Programação do aniversário da cidade começa com um show em homenagem ao rap paulistano. Você acompanha agora no RB Notícias. A terça-feira começou com uma péssima notícia para os motoristas. A Petrobras elevou em 7,4% o preço da gasolina nas refinarias. O aumento nas bombas deve chegar a R$ 0,50 no valor do litro vendido. A Petrobras elevará em 7,4% o preço médio da venda da gasolina em suas refinarias a partir de quarta-feira. Segundo a estatal, o preço médio vai passar de R$ 3,08 para R$ 3,31 por litro. É o primeiro reajuste depois da posse do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que ainda não conseguiu nomear no comando da estatal o seu indicado, o senador Jean Paul Prats. A última vez que a Petrobras mexeu no preço da gasolina foi no início de dezembro, com corte de 6,1%. O aumento já era cobrado pelo mercado diante das elevadas defasagens em relação às cotações internacionais. Desde o fim do ano, com raras exceções, a Petrobras vinha vendendo o produto no país a preços menores do que no exterior. Em nota, a Petrobras diz que o aumento acompanha a evolução dos preços de referência e é coerente com a prática de preços da Petrobras, que busca o equilíbrio de seus preços com o mercado, mas sem o repasse para os preços internos da volatilidade conjuntural das cotações e da taxa de câmbio. Durante viagem à Argentina, Lula afirma que pretende retomar laços econômicos e culturais com o país vizinho. Ele ainda pediu desculpas pelas atitudes do ex-presidente Jair Bolsonaro. Lula afirmou que o principal objetivo do encontro com o presidente da Argentina, Alberto Fernandes, é de retomar a relação do Brasil com aquele país e trabalhar em melhores condições para o povo. E hoje é a retomada de uma relação que nunca deveria ter sido truncada, que nós vamos reconstruir aquela relação de paz, aquela relação produtiva, aquela relação avançada de dois países que nasceram para crescer, se desenvolver e gerar melhores condições de vida para o seu povo. Lula também destacou que para esclarecer uma boa relação com outro país, é necessário, além de uma relação comercial, haver laços em assuntos científicos e tecnológicos. As nossas universidades precisam estar mais próximas, porque uma boa relação não é apenas a relação comercial, é também a relação científica e tecnológica, é também a relação cultural e, sobretudo, a relação política. Ele ainda chamou o ex-presidente Bolsonaro de genocida e pediu desculpas pela relação anterior que o Brasil teve com a Argentina. Estou, na verdade, pedindo desculpas ao povo argentino por todas as grosserias que o último presidente do Brasil, que eu o trato como genocida por causa da falta de responsabilidade no cuidado com a pandemia, todas as ofensas que ele fez ao companheiro Alberto Fernandes. Ainda na Argentina, Lula participou da abertura da cúpula da Comunidade de Estados Latino-Americanos e também caribenhos da Celac. No discurso, Lula defendeu a união dos países da região e a adoção de uma estratégia comum de desenvolvimento, que, na visão dele, deve caminhar passo a passo com a redução da desigualdade em suas diversas dimensões, além da garantia de direitos fundamentais, do respeito aos povos originários e do combate ao racismo. A Celac é um grupo composto por 33 países da região latino-americana e caribenha. O Brasil deixou bloco em 2020 durante o governo do ex-presidente Jair Bolsonaro, mas retornou este ano. A fala de Lula ocorre em meio a tensões provocadas pelos atos golpistas de 8 de janeiro, quando bolsonaristas radicais invadiram e depredaram o Palácio do Planalto, o Congresso e a sede do Supremo Tribunal Federal. O presidente agradeceu o apoio que recebeu dos países da Celac após esses atos. Nada deve nos separar, já que tudo nos aproxima. Nosso passado colonial, a presença intolerável da escravidão que marcou nossas sociedades profundamente desiguais, as tentações autoritárias que até hoje desafiam a nossa democracia, mas também a imensa riqueza cultural dos nossos povos indígenas e da diáspora africana, a diversidade de raças, origens e credos, a história compartilhada de resistência e de luta por autonomia. Tudo isso nos faz sentir parte de algo maior e alimenta nossa busca por um futuro comum de paz, justiça social e de respeito na democracia. Para o comentarista Ney Gonçalves Dias, algumas falas de Lula durante sua primeira viagem internacional já causaram algumas divergências aqui no Brasil. O presidente afirmou que tinha orgulho do BNDES quando no seu governo ele aportava recursos nos países vizinhos, nos países sur-americanos. Ponto. Eu volto ao assunto. E que agora o BNDES voltaria a financiar empresas brasileiras do exterior e os bancos particulares e os bancos privados do Brasil financiariam, dariam crédito às empresas importadoras da Argentina. Por quê? O presidente Lula quer afastar a influência da China na Argentina e nos países sul-americanos. Com isso, ele incrementaria o retorno das negociações entre o Brasil e a Argentina, porque nos últimos anos, as importações da Argentina, que é o nosso terceiro país importador, China, Estados Unidos e Argentina, principalmente de produtos industrializados, nos últimos dez anos caiu pela metade. Acontece o seguinte, o presidente esqueceu de dizer que no seu governo o BNDES financiou 10 bilhões e 500 milhões de reais para 86 projetos no exterior, cerca de 15 países. E a gente viu, durante o processo da Nava Jato, a corrupção que ocorreu em várias dessas empreiteiras no exterior. Depois vem a questão da moeda sul, que também causa polêmico. Não vai criar uma moeda para substituir o peso, substituir o real. Seria, no futuro, a criação de uma moeda que o Brasil chama de sul para possibilitar a negociação entre países sul-americanos. Porque tem países aqui na nossa região que não tem reserva em dólar e, portanto, não pode fazer importações. E essa moeda facilitaria muito esse tipo de operação. Na área de diplomática, na área política e diplomática, também nós temos aí uma afirmação do presidente Luiz Inácio Lula da Silva que, se tirada do contexto, também vai dar pano para os diabos. Que é a seguinte, o presidente afirmou que nós precisamos tratar com carinho a Venezuela e Cuba. O governo Lula trocou mais um militar do Gabinete de Segurança Institucional em meio à crise de desconfiança, depois dos ataques que aconteceram em 8 de janeiro. O governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva trocou o secretário executivo do Gabinete de Segurança Institucional, o número 2 do órgão, em meio à crise provocada pelos atos do 8 de janeiro. Foi exonerado do cargo o general Carlos José Russo Assunção Penteado, que passará a situação de adido do Gabinete do Comandante do Exército. O oficial é muito próximo e considerado o homem de confiança do ex-chefe do GSI no governo Bolsonaro, o general Augusto Heleno. Em seu lugar, assume a secretaria executiva do GSI, o general Ricardo José Nigri. Trata-se de um homem respeitado dentro das Forças Armadas, que já foi oficial de gabinete do ex-comandante do Exército, Eduardo Vilas Boas. Nos bastidores, comenta-se que se trata de uma indicação do Exército e não do atual chefe do GSI, o general Gonçalves Dias. As mudanças no comando foram publicadas em edição extra do Diário Oficial da União. Elas foram assinadas pelo presidente interino, Geraldo Alckmin, e pelo ministro da Defesa, José Múcio. A seguir, a crise humanitária e Anomami. Em apenas cinco dias, 29 crianças são internadas por desnutrição. E PDT é o primeiro partido a oficializar apoio à reeleição de Rodrigo Pacheco na presidência do Senado. O RB Notícias da Rede Brasil vai voltar daqui a pouquinho. Até já. O RB Notícias da Rede Brasil vai voltar.